Morena E quando para o tocador que fica sozinha no salão se rebolando Nessa tamanquinha fico rouco de gritar só pedindo pra você Mexe negra no capricho pra dos cabra pra voer Morena quando tu chega com teu boli-bol e no forró eu fico tomando De juízo mole, louco, ciúmado, só de tanto ouvir dizer Mexe que chega que a negra vai mexer pra gente ver E quando para o tocador que fica sozinha no salão se rebolando Nessa tamanquinha fico rouco de gritar só pedindo pra você Mexe negra no capricho pra dos cabra pra voer Capricho minha filha Morena quando tu chega com teu boli-bol e no forró eu fico tomando De juízo mole, louco, ciúmado, só de tanto ouvir dizer E chega que a negra vai mexer pra gente ver E quando para o tocador que tu fica sozinha no salão se rebolando Nessa tamanquinha fico rouco de gritar só pedindo pra você Mexe negra no capricho pra dos cabra pra voer Você caprichando assim minha filha vai deixar os cabra de juízo mole E quando para o tocador que fica sozinha no salão se rebolando